E eu vou deixar aqui os vídeos porque teve... Ah, eu já falei isso Do que? Dos outros Dos outros vídeos que estão fazendo de começo? Acho que não, falou? Não lembro Acho que não Oi gente, mais uma vez eu tô aqui com a Ana fazendo a nossa série, né, de vídeos sobre cachorrinhos e afins Os primeiros três vídeos foram sobre Pug, mas esse vai ser um vídeo mais geral Não sei se vocês sabem, né, mas além do Pug a gente tem uma piralatinha também que é linda E aí hoje vai ser uma pergunta que quem passa Por isso também sabe que é meio complicado Gente, vamos falar sobre incontinência urinária Incontinência urinária Então, o que aconteceu? O bebê, né, que é a nossa piralatinha, ela já é mais velhinha assim E acabou tendo esse problema que a Ana vai explicar E eu queria saber, tipo, por que que acontece? Acontece com toda a raça, enfim Assim, incontinência ela não tem uma causa certa, né É a idade, não tem jeito E quem não sabe o que é incontinência, porque às vezes eu sei É, não consegue segurar o xixi Então faz xixi sem querer, involuntário Então o esfíncter tá lá, mas ele não funciona Então o que o esfíncter deveria fazer? A gente consegue segurar o xixi por conta do esfíncter Então na hora que a gente vai no banheiro, a gente relaxa o esfíncter e a urina sai Chega uma certa idade que você não tem mais esse controle Então você perdeu totalmente o controle do esfíncter Então ela não tem mais isso de, ah, vou segurar, não vou segurar Então na hora que dá vontade, ela faz E assim, não tem muito, assim, raça, sexo, nada É idade mesmo É tipo a gente Tipo a gente Pode acontecer ou não Pode acontecer ou não Pode acontecer ou não Pode não acontecer É, varia bastante E assim, dá pra tratar? O que que dá pra fazer? Como que dá pra conviver com isso? É, na realidade assim, é aprender a conviver, né Porque tratamento, tratamento não tem Tem algumas coisas que fazem com hormonal, suplementação hormonal Mas assim, não é muito aconselhável Porque assim, não é 100% de garantia que vai resolver E isso pode desencadear outros problemas Então tumores, câncer, então pode aparecer outras coisas Por conta desses hormônios que você tá dando de fora, né Que não são do organismo Então Não vale a pena Não vale a pena Então assim, é aprender a conviver Fêmea e macho, né Eu acho que fêmea é mais fácil Porque existem fraldinhas no mercado Que você consegue colocar Então você coloca a fraldinha na fêmea Porque você fica assim Fica charmoso É, ela põe É uma calcinha É uma calcinha Às vezes muitas fêmeas não se usam isso Porque acaba, né Tipo uma fraldinha mesmo Então Usa a fraldinha E pronto Não tem problema Sai na rua, tira Ou às vezes não tira E vivem super, eles vivem super bem com a fraldinha E tem a fraldinha da fêmea Ah, é verdade Que é o que a gente prende É o braquinho do ralo É E tem a do macho A do macho que muda É que da fêmea a gente encaixa o rabinho aqui E prende, igual o bebê Né No macho aqui ela é inteiriça E aí a gente vai prender na parte da baliguinha e em cima Então é maiorzinha É maiorzinha E assim, do macho eu acho um pouco mais chata Da fêmea é mais tranquila Entendi Vida que segue, né Tem que conviver mesmo, tá certo Gente, eu espero que a Ana tenha ajudado os donos, os cachorrinhos, né Que tem esse problema com incontinência urinária Realmente é algo meio, né Triste Mas dá pra levar a vida com certeza Então se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir e também se inscrever no canal Tiveram os outros três vídeos, né Sobre bug, eu vou deixar aqui em cima E eu vou deixar os contatos da Ana aqui embaixo na descrição do vídeo Então é isso Beijinho e até a próxima